Olá, tudo bem? Então, eu estava aqui pensando, a Suzy falou, mana, convida sobre o módulo de constelações agora de setembro E eu pensei, mas tão difícil esse módulo tão desafiante Por que falar sobre as noites escuras da alma? Como é desafiante essa realidade de sofrimento que a humanidade vive Noites escuras da alma são realmente grandes sofrimentos Onde muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer, não encontra saídas Não sabe efetivamente como resolver, o que fazer para resolver a sua vida, a sua história Sente-se num beco sem saída, procura uma luz no fim do túnel É muito difícil mesmo, isso acontece na vida de todos nós São João da Cruz já dizia sobre isso Então, sofrimentos, as noites escuras da alma, gagueira, depressão profunda A pessoa não saber o que fazer, a vontade de morrer, vontade de matar, vontade de não levantar da cama Tá sentindo que tá no fundo do poço Quanto sofrimento existe na humanidade, não é? Então, se você tem interesse, se você quer ajudar as pessoas a resolver essas situações Vem estudar comigo, porque isso muitas vezes são memórias transgeracionais Na maioria das vezes, as noites escuras da alma são sofrimentos, né? Realmente sofrimentos que trazem a sensação de fundo do poço na vida da pessoa E que ela sente-se sem saída Não sabe o que acontece, muitas vezes não tem nem muito motivo aparente Ou basta um pequeno tropeção para a pessoa, meu Deus, sentar e chorar horas a fio E pensar, eu não sei o que faço mais da minha vida As noites escuras da alma é um conceito, né? Desenvolvido por São João da Cruz Que é algo que traz para todos nós a oportunidade de salto quântico Mas como é difícil as noites escuras da alma, né? Então eu aguardo vocês, eu aguardo sim Eu desejo que você possa estar comigo nesse módulo Que é dia 20 e 21 de setembro Sim, aqui em Curitiba, na pousada Rosa Parque, presencial Aprender a ajudar as pessoas e ajudar a si mesmo Então eu desejo que vocês possam vir Que estejam aqui conosco, aqui comigo Para aprender como ajudar uns aos outros nos grandes sofrimentos Que muitas vezes a humanidade carrega, não é mesmo? Então venham mesmo, venham comigo dia 20 e 21 Nós vamos estudar, nós vamos nos dedicar E vamos aprender muito mais como ajudar a nós mesmos E como ajudar uns aos outros para atravessar os seus desertos pessoais, né? Atravessar as suas noites escuras da alma Porque realmente são grandes desafios E precisamos da ajuda uns dos outros Inclusive muitas vezes de ajuda profissional Não passe sozinho pelas noites escuras da alma E não deixe ninguém sozinho também Porque são momentos muito desafiantes E que nós precisamos uns dos outros enquanto irmãos, né? Então agradeço mesmo, agradeço o seu carinho Agradeço a sua atenção No livro Além do Aparente Eu falo um tanto mais sobre isso Sobre as noites escuras da alma O Cristo, né? Nos seus 40 dias de deserto Ele fala sobre a noite escura da alma Todos nós temos as noites escuras da alma Podemos ter 40 anos ou 40 dias Depende da intensidade e dos conhecimentos E da retaguarda que nós temos Para fazer essa travessia Ela pode terminar muito mais rápido Eu aguardo você aqui em Curitiba Dia 20 e 21 de setembro Para o módulo de constelações sistêmicas Das noites escuras da alma Nós vamos trabalhar gagueira Dislexia Vamos trabalhar sobre as esquizofrenias As psicoses Também esses sofrimentos profundos Do tipo fundo do poço Parece que uma melancolia agarrou a pessoa Que ela não consegue sair Ela é tomada por um sentimento fóbico Tudo isso faz parte da noite escura da alma E tudo isso tem cura Aguardo vocês de todos os cantos do Brasil Agora para me visitar Porque eu terei um ano agora de sabático Vou ficar só aqui em Curitiba A minha última viagem é agora para Maringá Agora essa semana de 15, 16, 17 Porque eu vou ficar aqui cuidando de Nina Maria O meu grande presente Meu amor da minha vida A nossa Nina que chegou, né? Então agora eu vou ficar um ano aqui em Curitiba Mesmo me dedicando Então todos vocês que me encontraram Por esses diversos lugares do Brasil Agora está na hora de retribuir Venham fazer um módulo comigo aqui em Curitiba E conhecer também o nosso lugar O nosso cantinho, né? A nossa sala gostosa Com almofadas confortáveis Uma delícia Eu aguardo vocês Grata também pelo carinho Por todos que têm perguntado de Nina Nina linda, graças a Deus Está crescendo, se desenvolvendo Está indo para diante Graças a Deus Vou lá cuidar dela Nina está linda Surpreendendo a medicina Surpreendendo a vida Surpreendendo a todos nós Com o seu desenvolvimento Nina milagres Nina é promessa Nina é resultado de muita oração De muito joelho dobrado Porque aquele que está lá Não nos desampara Não nos desampara Absolutamente O amor divino Está sempre nos amparando E nos conduzindo Então Nina está muito bem Graças a Deus Acabou o meu deserto O meu deserto pessoal A minha maternidade Finalmente chegou E chegou bem-aventurada E generosa E com surpresas incríveis Gratidão a cada um de vocês Por todo o amor Gratidão mesmo Meus queridos E até breve Se Deus quiser Muitos beijos Confirme a sua presença No módulo Dia 20 e 21 E também Se você tem interesse No curso online De florais de vá Deixa aqui o seu O seu sim Para a gente entrar em contato Para a gente Te avisar em primeira mão Porque logo logo Vamos ter uma nova turma online De florais de vá Muitos beijos Muitos beijos